Item 5, processo RT8500, 773-2014-95, pedido de postergação da data do contrato de uso do sistema de transmissão, número 55 de 2011, da usina termoelétrica Pernambuco 3, e de devolução dos encargos de uso do sistema de transmissão pagos. Diretor-relator, doutor André Petoni, informa que há pedido de sustentação oral. A portaria do Ministério de Minas e Energia, número 260, de 2009, autorizou a Multner e a AIG, integrantes do consórcio Pernambuco 3, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Pernambuco 3, até 1º de janeiro de 2013, com conexão à rede básica por meio da substação Pauferro 230KV. A resolução autorizativa 3078, de 2011, transferiu a autorização para implantar e explorar a UTE para a termoelétrica Pernambuco 3. E, em 26 de dezembro de 2011, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão, o custo de número 55, entre a interessada e o operador nacional do sistema, com montante de uso de sistema, o MUST, definidos conforme a tabela 1. Chama atenção para o período da contratação, que se dá a partir de 1º de dezembro de 2012. E pelo despacho 4003, de 26 de novembro de 2013, processo, se não me engano, da relatoria do doutor Edivaldo, a ANEL decidiu reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Pernambuco 3, decorrente de ato do poder público, pelo período de 362 dias, adiar pelo mesmo prazo os termos inicial e final do contrato de energia celebrado, associado à participação da UTE Pernambuco 3, no leilão de energia nova nº 3, determinar que a CCE considerasse a data de início de suprimento indicada, já observando os 362 dias, ficando até lá afastada todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de laço e garantias, e por fim, determinar o afastamento de todas as penalidades e encargos decorrente do atraso da operação comercial da UTE Pernambuco 3, pelo prazo de 362 dias, tanto no âmbito da ANEL quanto no âmbito da CCE. Por sua vez, a resolução autorizativa 4.441, de novembro de 2013, alterou o cronograma de implantação da UTE Pernambuco 3, passando o início de operação comercial da usina para 29 de dezembro de 2013. E pela carta 194, a interessada solicitou a anuência para alterar a data de início de vigência do seu custo, 55, deslocando de 1º de dezembro de 2012 para 29 de dezembro de 2013, e que fossem devolvidos os encargos pagos. Em 12 de março de 2014, pela carta 304, de 28 de fevereiro, o ONS informou que não foram realizados investimentos na rede para o acesso da usina Pernambuco 3, e que a primeira sincronização à rede básica, ou seja, o momento em que a usina passou a usar a rede, isso ocorreu em 21 de novembro de 2013. Em 31 de outubro de 2013, a SRT emitiu a nota técnica 94 para subsidiar o julgamento do pleito da interessada ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Leonardo Schenck, representante da Terme Elétrica Pernambuco 3, S.A. Bom dia a todos. Bom dia. Está saindo o áudio? Sim, né? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, demais presentes. Bom dia, senhor procurador, senhor secretário. Eu queria destacar inicialmente que o julgamento deste caso é diverso nas suas condicionantes do julgamento do caso imediatamente anterior. Lá, foi observado a partir da instrução daquele processo que as condicionantes da Resolução 399 não estavam satisfeitas. Aqui, ao contrário, as condicionantes foram todas cumpridas. O que se discute agora, essa diretoria já reconheceu que o Poder Concedente atrasou em 362 dias os marcos para a implantação necessária da UTE Pernambuco. Ficou faltando e afastou todos os encargos, as penalidades. Ficou faltando deliberar, e este foi objeto do pedido de reconsideração, ficou faltando deliberar apenas com relação ao aditamento do contrato do uso do sistema de transmissão para que ele também pudesse ter vinculação com a data do início da operação da usina. Ou, um pouquinho antes aqui nesse caso, a partir da data em que a usina efetivamente se conectou ao sistema, como foi relatado pelo diretor. O objeto do pedido de reconsideração e o que está em julgamento agora é observar o preenchimento das condicionantes e autorizar a ONS a dilatar, então, a aditar aquele contrato de uso e transmissão para que ele corresponda efetivamente ao uso do sistema de transmissão a partir do momento em que a usina foi autorizada a se conectar com a rede. Para tanto, a ONS expediu aqui uma carta, como foi relatada, 0304-100 de 2014, em que o órgão esclarece de modo muito claro, e aqui, só para destacar o preenchimento das condicionantes, porque já facilita, diz, não houve investimento na rede básica associados ao acesso da UTE Pernambuco 3, é o primeiro requisito que não estava cumprido no anterior, está aqui, está dizendo, houve cobrança dos encargos no período de dezembro de 12 a dezembro de 2013. A primeira sincronização da rede básica nas unidades geradoras ocorreu em 21 de novembro de 13. Então, observem, houve recolhimento desde dezembro de 2012 por um encargo que é de uso do sistema, sem que o sistema tivesse sido efetivamente utilizado. Não houve investimento na rede associada à UTE Pernambuco e os encargos apurados, o ONS discriminou no anexo e que soma uma quantia bastante considerável. A nota técnica da SRT, como colocado no relatório, também esclarece e conclui que, tendo havido reconhecimento da excludente de responsabilidade e tendo havido o preenchimento de todos os requisitos necessários para a resolução normativa 399 de 2010, que é possível, sim, nesta hipótese, alterar o contrato de uso do sistema de transmissão para que ele corresponda ao período de efetiva utilização do sistema. Diverso do anterior, aqui nós não estamos falando de um início parcial e de montantes, aqui nós estamos falando de uma usina que não operou até o final de 2013 e a necessidade, então, desse início de operação corresponder aos encargos do sistema de uso e transmissão. Satisfeitas todos os requisitos elencados na nota da SRT, ela própria conclui que foram satisfeitos. A SRT também faz um esclarecimento, e é importante destacar de modo bem rápido, no sentido de que aquele marco temporal de 31 de março, nesta hipótese não seria aplicável, porque a excludente de responsabilidade pelo atraso do poder concedente tem que alcançar esse período. É impossível exigir do agente que ele pudesse pressupor a aceitação por esta agência da excludente e anteceder no tempo o requerimento à ONS. Tão logo protocolado aqui nesta agência o pedido de análise de prorrogação, o ANS foi cientificado acerca da existência e da prejudicialidade desta questão que está sendo julgada agora com relação ao pagamento dos encargos. E o ANS respondeu, isso também foi objeto do relatório, mas aqui vale destacar, o ANS respondeu na carta 524-100-2013, de 6 de maio, que caso o ANEEL se manifeste, aspas, favoravelmente, se manifeste formalmente a respeito da suspensão da cobrança do encargo de uso de transmissão, o ANS procederá ao cancelamento da cobrança. Então, houve, o ANS está ciente, o ANS se manifestou no sentido de que as condicionantes foram cumpridas, o ANS se manifestou no sentido de que, tudo bem, cabe à diretoria da ANEEL se posicionar, e em havendo posição, a que eu resolvo cancelando a cobrança. A empresa entende, então, neste pedido de reconsideração, satisfeitas as condicionantes, cientificado o ANS, que há fundamento suficiente, comprovado por elementos técnicos nos autos, para se autorizar o aditamento do contrato de custo. E o pedido que ela faz subsidiário, aqui, o pedido dela, é para que seja autorizado o reembolso dos valores já pagos. Neste ponto, a nota técnica discorda, e diz que, na verdade, deverá haver a compensação nos ciclos tarifários futuros. Uma providência ou outra, o pedido da empresa é no sentido da pronta restituição dos valores que já foram recolhidos, esse é o pedido principal, mas também a atende no pedido de, acolhido o pedido de reconsideração, para autorizar o aditamento do contrato, ainda que para autorizar a compensação desses valores pagos indevidamente no ciclo tarifário futuro. Muito obrigado. Procuradoria. Que trata-se de pedido de postergação e aditamento do custe. A questão que não foi analisada pela Procuradoria, mas também a questão predominantemente técnica, foi analisada pela SRT na nota técnica 94, que entendeu atendidos os requisitos do artigo, da resolução normativa 399. Então, a Procuradoria não enxerga óbvio-se a apreciação da matéria pela diretoria. Com base na regulamentação, para que nova central geradora possa ter a data de início do custe postergada, devem ser satisfeitas as seguintes exigências. Primeiro, as datas para a contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na outorga do empreendimento de geração, a ausência de investimento na rede associados aos acessos prescindidos e o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano e a postergação do custe deve estar compreendida no ciclo tarifário, 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, subsequente à data do pedido. E os pedidos são válidos para contratos com início de exigência em ciclos tarifários posteriores ao da solicitação de postergação. O ONS informou não ter havido investimento na rede para acesso da UTE Pernambuco 3, no ponto de conexão da subestação 230KV Pauferro, contratado por meio do custe 55. A Termoelétrica Pernambuco 3 solicitou, então, a postergação desse custe em 18 de dezembro de 2013, portanto, fora do prazo fixado na resolução normativa 399-2010, cujo limite seria 31 de março de cada ano. Com efeito, por se tratar de custe vigente e em execução durante o ciclo tarifário 13-14, a resolução normativa 399-2010, a princípio, vedaria a solicitação retroativa de postergação solicitada pelo interessado. A diretoria da ANEL reconheceu, todavia, mediante o despacho 4.003-2013, a excludente responsabilidade para o caso de Pernambuco 3 de 362 dias, ou seja, de 1º de janeiro de 2013 a 29 de dezembro de 2013. Ressalta-se que a própria resolução autorizativa 4.441-2013 alterou o cronograma de implantação da usina em função de excludente responsabilidade reconhecida, passando a data de entrada em operação comercial para 29 de dezembro de 2013. E, de acordo com o item 642 do módulo 15.4 do procedimento de rede, a data de início em operação em teste da central geradora deve ser considerada no custe, a fim de compreender o pagamento pelo uso do sistema de transmissão. Ou seja, senhores diretores, chama a atenção aqui que o custe comece a ter eficácia não quando da operação comercial da usina, mas sim quando do primeiro acesso isso se dá na operação em teste, ou seja, ao momento anterior da operação comercial. A nota técnica 94 assinalou, com base na carta 304 do ONS, a possibilidade de postergar o início de execução do custe 55 para 21 de novembro e não o 29 de dezembro, pelo fato de 21 de novembro ser a primeira sincronização à rede básica das unidades geradoras da UTE Pernambuco 3, que caracteriza o início efetivo do uso do sistema de transmissão. Ao considerar, então, senhores diretores, que não houve uso do sistema de transmissão em período anterior a 21 de novembro de 2013, que os encargos desembolsados pela Termoelétrica Pernambuco 3, de 1º de dezembro de 2012 a 31 de outubro de 2013, corresponderam a R$ 9.588.000,00, isso já reajustado pelo índice de atualização da transmissão e até a preço de junho de 2013, e apresenta esses valores individualizados na tabela 2 abaixo, esse valor pode ser convertido em créditos a compensar na apuração futura do ciclo tarifário 13-14, ou seja, os créditos do ciclo 13-14 podem ser considerados no ciclo 14-15 como créditos a compensar. É o que o representante da empresa colocou na tribuna. O pleito inicial foi de que reavesse esse recurso, mas a prática aqui da agência, o que é recomendado pela área técnica, é que seja adotado a postura de crédito a compensar no ciclo seguinte. Quanto às consequências da postergação solicitada, a SRT ponderou que as transmissoras deixarão de receber a receita prevista no ciclo 13-14, gerando passivo financeiro no igual valor do montante já dito, e que no processo de reajuste das receitas anuais rápida e homologação das tarifas para o ciclo 14-15, o segmento consumo marcará com pagamento do referido passivo. Relativamente ao pagamento pelo uso do sistema de transmissão, ainda que o custeio seja rateado pela metade entre consumidores e geradores, ressalta-se que os consumidores suportam integralmente o ônus econômico decorrente da cobrança dos encargos, uma vez que o encargo cobrado do gerador compõe o preço da energia vendida para o consumidor final. Por isso, nota-se que o despacho 4003, ao deslocar o termo do início do CCAR em razão de excludente de responsabilidade, também deslocou o início dos pagamentos. Desse modo, o pagamento pelo uso do sistema feito pela UTEP Pernambuco não teve como contrapartida nem a entrega da energia nem o uso da rede, servindo somente para reduzir o montante pago pelos demais acessantes no ciclo 13-14. A devolução dos encargos pagos nesse contexto não onera os consumidores por se tratar de medida que evita o enriquecimento sem causa do conjunto de acessantes em detrimento de agente específico amparado por excludente de responsabilidade. E deixando bem claro que não houve investimento da rede para recepcionar esse agente, caso contrário do que julgamos no processo da retoria do Dr. Reif. A SRT assinalou que o passivo financeiro remanescente a ser liquidado no ciclo tarifário 14-15 e deveria ser reajustado por meio do IAT, que é o apreço de julho de 2014, e esse índice está aderente às atividades da transmissão. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.773.2014.195, voto por conhecer do pedido de postergação da data de contratação do custo de 55 interposto pela Termoelétrica Pernambuco III para no mérito dar-lhe provimento nos seguintes termos. Autorizar o ONS e a Termoelétrica Pernambuco III a celebrarem aditivo ao custo de 55, estabelecendo o início de execução não em 29 de dezembro, mas em 21 de novembro, que é quando os registros do ONS apontam o primeiro acesso dessa térmica ao sistema. E autorizar o ONS a efetuar a conversão dos encargos pagos entre 1 de abril e 31 de outubro de 2013, no valor de R$ 9.588.413,71, como crédito a compensar nas apurações mensais de serviços e encargos nas faturas do ciclo 13, 14, 14 e 15, ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por autorizar o ONS e a Termoelétrica Pernambuco III a celebrar em termo aditivo ao custo número 55, 2011, estabelecendo o início de execução em 21 de novembro de 2013. Também autorizar o ONS a efetuar a conversão dos encargos de uso dos sistemas de transmissão pagos entre 1 de abril e 31 de outubro de 2013, de pouco mais de R$ 9.588.000,00, como crédito a compensar nas apurações mensais de serviços e encargos futuros nos ciclos 2013, 14 e 14, 15, próximo vídeo.